Oi gente, tudo bem? Tudo jóia? Só um minutinho que eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o professor e fundador da Design Culture, o Irã Pontes, tá? Só um minutinho, galera. O Irã Pontes Desculpa, eu não tô conseguindo te ouvir. Tá melhor agora? Agora sim, agora sim. Gente, então, todo mundo isolado, todo mundo tranquilo, todo mundo em casa, aproveitando muito, estudando muito. E entramos ao vivo aqui pela César School e eu quero, antes de de fato começar, quero agradecer o convite da César School pra fazer e dividir essa live com um grande amigo meu, o fundador, o idealizador, essa mente brilhante, o Irã Pontes, da Design Culture. E também ele é aluno do mestrado da César School. E ele é muito inquieto, né? E essa inquietude dele, ele tá hidrado com essa questão de poder pensar em marca, pensar em solução, pensar em criatividade. E com toda essa oportunidade da questão do Covid, dessa pandemia, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode reinventar. E ele veio com ideia sensacional, mas, antes disso, eu quero que ele dê o nosso boa tarde, fale um pouquinho, se apresente, assim, com todo o fervor, que vocês vão se apaixonar pelo meu amigo Irã Pontes. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Irã. Boa tarde, meu grande amigo Léo. Boa tarde a todos e todas. Também agradeço à César School pelo espaço. Compartilhar é algo que faz muito parte da nossa essência, da essência da César School, né? Da minha essência, da essência de Léo também, todos nós somos professores. Inclusive, ontem, se não me engano, foi o dia da educação, né? Então, tá muito, é muito pertinente essa live nesse momento. Já que a ideia é compartilhar, é trocar, é conhecer, aprender junto, né? Por meio de uma experiência, por meio de estudos, mas sempre essa troca bem bacana. Então, agradeço pelo espaço. Meu nome é Irã Pontes, como o Léo disse. Sou fundador da Design Coach, que hoje é um dos maiores portais. E escola de cursos criativos, presencial e online. Também a nível nacional de portuguesa, na verdade. E aí, nós temos aí um tempo já de jornada, de 2012, né? Já faz alguns anos. Poucos, mas bem marcantes. Já temos aí uma presença de mais de 500 mil seguidores em nossas mídias. Então, é uma marca que vem se consolidando ao longo dos anos. Voltada, direcionada para a área de design e também comunicação. Levando conteúdo, inspiração, referência. Para que, a partir daí, tudo se torne aprendizado. Dos cursos, às palestras, à matéria publicada. É tudo para levar a aprendizado cada vez mais. Que é isso que nos diferencia, né? Que nos enchemos cada vez mais de aprendizado. Que aí, nesse cenário tão complexo, né? A gente consegue ter algumas ideias, alguns insights para nos ajudar a passar por tudo isso. Maravilha. Gente, está vendo que eu disse que vocês iam se apaixonar pelo nome de Guilherme Aponte. Ele é desse jeito aí. E para quem já conhece o site, o portal voltado muito para design, para criatividade, para notícias em tempo real, que é a Design Future, entrem lá, acesse. É muito legal, é muito rico. E vocês vão se surpreender com a quantidade de notícias, de cursos, de oportunidade, de notícias o tempo todo sendo atualizado. Então, ele traz um conteúdo muito rico e muito bacana. Certo? Obrigado. E, amigo, vamos começar? Vamos nessa, então. Todo mundo já está aqui, ó. 23 pessoas subindo, subindo e crescendo. Que bacana. Maravilha. Cedo, né? Após almoço. Após almoço. É o melhor cafezinho. É hora das coisas boas. É hora da live do professor Irã. Gostei. Irã, me diz uma coisa. A gente estava conversando muito e você veio, você recentemente escreveu um artigo, né? Talvez por estar um pouco mais de tempo em casa, né? Tendo que se reinventar, ocupar o tempo, estudar mais. Me conta como foi o insight desse artigo. Fala para a gente qual o conceito dele, qual o título dele, o que é que ele traz. Mas explica um pouquinho para a gente sobre essa ideia desse artigo que já está bombando. Bom, a grande inspiração, digamos, veio, de fato, por esse tempo que estamos passando mais em casa. E mais do que isso, o tempo que estamos passando em casa na internet. E aí nas mais variadas telas. Desde o smartphone, a televisão, o tablet, mas que são telas. E o QD, que é o Cociente Digital, ele também fala muito sobre isso. E como já vem há um tempo estudando sobre esse assunto, inclusive foi a César School que me permitiu, digamos, ter esse insight por conta de um livro lá da biblioteca chamado O Cociente de Inteligência Digital, que o grande domingos aí, se estiver assistindo, um forte abraço para ele. Abraço. Super recordador. E a partir desse livro, eu percebi que eu poderia colaborar mais. E aí comecei a estudar mais. Conversei, inclusive, com o autor do livro. Trocamos várias figurinhas. Tive a grata surpresa também de me instalar uma aula em João Pessoa para a prima dele. E citei também o livro, obviamente, na aula. Era uma turma de marketing digital. E aí, é claro, quando nós temos conteúdos bons de brasileiros, isso nos inspira muito. E esse momento de coronavírus, esse momento de pandemia, esse momento de desoramento, ele também nos permite ter várias reflexões. Claro. E uma das reflexões que eu venho fazendo é do nosso comportamento no digital. E aí associar a questão do comportamento digital, que é o tema também do artigo, com esse quociente digital, também chamado quociente de inteligência digital, onde reúne habilidades. Dentre elas, como que eu me comporto na internet para a partir daí eu ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida com mais segurança. Isso me encantou. Então, por que não entender, por meio da pesquisa, como que as pessoas estão, nesse momento, se vendo diante dessa necessidade de ter que ficar mais em casa e mais na internet? Será que eu estou dando a devida atenção aos meus familiares, que assim como eu, estão em casa, também em isolamento, também se sair de casa e também na internet? Começa a ser nesse relacionamento entre as pessoas do mesmo ambiente em um momento de isolamento social, onde a nossa principal ferramenta de comunicação estão sendo as telas com acesso a essa internet, essa conectividade. Então, tudo isso foi somando e aí parti para fazer uma pesquisa com todas as habilidades, que vamos falar um pouquinho sobre elas, do QD, que é ligado ao Fórum Econômico Mundial, inclusive, e a partir dessas habilidades, pesquisar e entender, dentro dessa amostra de indivíduos, como é que está sendo esse comportamento? Então, segurança digital, de empatia, também digital, diante de situações de saber bullying, por exemplo, de tempo em tela, de pensamento crítico, hoje estamos recebendo tantas informações, e essas informações, será que são verídicas? Temos que fazer essa análise, será que essas informações, essas notícias que recebemos com grande quantidade de WhatsApp, no Facebook, no site, enfim, será que elas têm fontes seguras? Será que eu estou compartilhando fake news? Fake news nesse momento, que já sendo um dos grandes, uma das grandes problemáticas, né, além de todos os problemas, ainda tem que lidar com uma notícia falsa, que vai dizer, ó, toma tal remédio que você vai curar, que você não vai ter o coronavírus, e a pessoa termina se expondo, acreditando que, não, eu vi um site X, eu recebi no WhatsApp, e se eu tomar esse remédio aqui, eu posso ficar sem isolamento social, porque eu não vou nunca contrair esse vírus. Fake news, que terminam atrapalhando aí, e até levando muitas pessoas até estarem expostas ao vírus, e até consequências maiores. Então, todas essas habilidades, né, reunidas, o que ele trabalha, e aí, por que não entender um pouco como é que está o nosso comportamento de brasileiros, nesse cenário? Foi essa a inspiração que veio para esse artigo. Maravilha. E sobre essas habilidades, sobre esses soft hard skills que você tem falado, e tem mencionado, me despertou a curiosidade de saber que habilidades são essas, quais são essas skills, como é que a gente desenvolve, como é que a gente, estando em casa, tem esse site que o professor Irã teve, né, como é que a gente tenta aprimorar ou desenvolver ou ter essa iniciativa para entender um pouco sobre essas habilidades, as hard skills, as soft skills, enfim, dá esse resumo para a gente. Vamos lá. Primeiro, vamos separar um pouco hard skills, soft skills. Hard skills são habilidades técnicas, então, são habilidades manuais, por exemplo, que a gente consegue desenvolver por meio de ferramenta, por meio de técnica também. E soft skills são habilidades de relacionamento interpessoal, então aí entra criatividade, pensamento criativo, resiliência, resiliência que está sendo tão cortada agora, nesse momento onde nós temos que nos reinventar para passar por essa crise. Isso em todos os aspectos, educação, relacionamento entre amigos, entre familiares, trabalho, então nós temos, precisamos nos reinventar, sermos resilientes diante dessa situação de crise e conseguir ter ideias que podem me ajudar a partir daí, por em prática, enfim, uma nova perspectiva diante disso tudo. Calma, gente. Voltou. Agora sim. ...de habilidades, o QD, ele me traz habilidades que, quando desenvolvidas, nós conseguimos ter uma vida muito mais segura na internet, lembrando que todas essas habilidades que eu vou até ler no próprio QD aqui para vocês, elas estão relacionadas ao nosso relacionamento e ao nosso dia a dia. Mas agora tem um olhar direcionado para o digital. Então eu tenho privacidade digital. O que é a privacidade digital como habilidade? Eu preciso entender que nem tudo posso compartilhar na internet. Ok? É ter a habilidade que aí, como é uma habilidade, ela pode estar em desenvolvimento, desenvolvida ou não desenvolvida, como qualquer habilidade. Certo? Então eu tenho privacidade digital como uma habilidade que, quando está em desenvolvimento num indivíduo ou quando já está desenvolvida, ele passa a entender que nem tudo se compartilha. Mata Gabriel, uma vez, uma autora do best-seller na área do marketing digital, numa palestra disse assim, comparem as mídias sociais a um poste em frente à sua casa. Você vai querer publicar, melhor, imprimir uma foto e colar nesse poste exposto para todo mundo em uma rua com pessoas que você não conhece sobre a tua intimidade em casa. Certo? Então, privacidade digital, ter a consciência de que nem tudo se compartilha. Nós temos que ter o nosso processo de privacidade. Mais do que isso, eu tenho que cuidar da minha privacidade. Certo? Eu tenho que ter cuidado com os meus armazenamentos, eu tenho que ter meus backups, né? Eu tenho que ter segurança que também é uma outra habilidade que eu vou falar já já. Ok? Tudo isso relacionado à nossa privacidade. Certo? No digital. A segunda habilidade que o QD fala é o pensamento crítico. E essa habilidade de pensamento crítico é justamente o que nós falamos sobre fake news. Então, imagina, enquanto a minha habilidade está em desenvolvimento ou já desenvolvida, eu já consigo perceber que nem todas as notícias eu posso sair compartilhando. Claro. Ok? E todas as notícias também que recebo são verídicas. Então, como a fake e como confirmar? Acho que uma grande dica é, que até foi um dos resultados da pesquisa que eu fiz, é o seguinte, quando você compartilha uma notícia, de onde veio essa informação? Ah, veio da minha mãe, tá? Mas a tua mãe, ela teve acesso à fonte? Será que foi de uma mídia de jornalismo profissional, uma Globo da Vida, uma CNN da Vida, uma BDC da Vida, enfim? ou foi um blog que termina com qualquer extensão final de um site que você nunca ouviu falar? Entende? Mesmo que na própria, nesse próprio portal, nesse próprio site ou jornal, tenha lá citando, ah, fonte G1, mas você foi no G1 verificar? Entende? É uma outra habilidade que é muito importante, porque isso aí é a propagação da fake news, né? E não só fake news, que fake news é um tema recente, tem alguns anos, mas é a propagação do boato, é a propagação da mentira, é a propagação até mesmo de modo prejudicial a outras pessoas. Sei lá, já vi casos do tipo, não, porque o ubertal, se você pega aí esse ubertal, ele é um ladrão. E na verdade foi uma mentira que foi espalhada e as pessoas que não têm a curadoria, as pessoas terminam compartilhando e é cada vez mais essa mentira, esse boato vai se espalhando. Mas o que é isso? Uma outra habilidade é a pegada digital, certo? A pegada digital é interessante, porque ela diz assim, olha, eu e você não estamos anônimos da internet, então tudo que eu faço na internet eu deixo uma pegada. Então, para isso, exato, como o Thiago está falando, essa questão da do telefone sem fio. Nunca sabe com quem inicia, vai propagando, 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 e essa medida termina se tornando quase uma verdade. Tem alguns portais ainda falando um pouco sobre o pensamento crítico. Alguns portais da mesma Globo ele tem fakes ou news, fatos ou fakes que ele consegue em alguns casos ainda avaliar se é ou não a fake news. Mas e quanto espalha? Não é isso? E quanto espalha? Você perde controle com a larga escala, com a proporção de como a velocidade da informação é ruim. Você perde esse controle de até quando você pode dizer que é fake e ela não vai se espalhar. Então, tudo muito rápido. E dependendo do que, pelo pouco de cultura nessa questão de fake news, eu confio em você. Então, se você me mandou aquela notícia, eu já confio e a gente não vai atrás da origem da notícia. Então, isso faz a grande velocidade na questão da grande escala da abrangência quando vai a notícia e que, infelizmente, algumas delas se tornam são fake news. E a preocupação, ainda mais no meio digital. Porque no meio digital você não tem controle da quantidade de pessoas que vão ter acesso a aquilo. exatamente. Algumas pessoas pensam, não, mas só foi aqui no meu grupinho. Não, não tem isso. As pessoas do grupinho têm outros milhares de grupinhos também. E a partir daí, essa propagação, essa mentira, essa fake news, ela começa a espalhar. fiz uma publicação um tempo atrás que ela já atingiu mais de 13 milhões de visualizações únicas. Então, imagina se fosse uma fake news. Mais de 13 milhões de pessoas tiveram acesso àquela publicação que foi feita. É muito sério. A nossa responsabilidade é muito grande quando nós estamos na internet. Ainda mais quando você é um comunicador. Ainda mais quando você é uma pessoa que tem uma possibilidade de levar essa informação para mais pessoas. Então, cuidado. E esse, no QT, ele fala sobre essa questão do pensamento crítico de você avaliar o que é que você recebe na internet. Além disso, como falei, tem a pegada digital que é quando você entende que você não é anônimo na internet. Você não está anônimo na internet. É isso. Temos também a empatia digital que é quando, assim como na empatia, você se colocando no lugar da pessoa e aí já está diretamente relacionado com uma outra habilidade que eles chamam de cyberbullying que é lidar com situações de cyberbullying na internet. como você, enquanto usuário, como que você lida? Você se envolve? Você não se envolve? Você denuncia? Você não denuncia? Fiz uma pergunta e o dado foi bem interessante. No artigo, eu publiquei esse dado que praticamente 50% das pessoas que foram entrevistadas não se envolvem quando vem uma situação de cyberbullying ou de algum tipo de assédio sendo cometido contra outro na internet. Preferem não se envolver. Uma outra parcela, já disse que não, uma outra grande parte diz que não, não, ok, eu me envolvo, denuncio, eu critico e uma outra menor chama a pessoa que estava sendo vítima no inbox, não se envolve, mas chama lá no inbox para prestar algum tipo de solidariedade. Sabe, é bem, é bem, é bem interessante. A Silvio Falcão está querendo saber qual o título do livro que pegou na biblioteca sobre o QD. Se puder responder a ela, é... Inteligência digital. Todo mundo pedindo um montão de coisa. consciente de inteligência digital. Inclusive, eu tenho até aqui, estava por aqui, na minha bibliotequinha, estava por aqui, ele também, deve ter mais exemplares lá na School. Mas, enfim, tem na internet para compra. Uma nova edição dele, acabou de sair agora há pouco, esse livro que tem também em outros idiomas e com isso, é de um brasileiro, sabe? Então, assim, isso é muito bacana porque também valoriza o pesquisador do nosso país que está fazendo sucesso até mesmo fora do Brasil. certo? Uma outra habilidade que o QD fala é sobre segurança digital. E ele vê que interessante isso. Estamos vivenciando o momento onde nós estamos mais na internet. Então, clínicas e internet estão cada vez mais em alta. Já estavam muito em alta, mas agora estão cada vez, estão cada vez mais. Agora, com esse auxílio que a Caixa, que o governo está disponibilizando, a Caixa estava relatando que criaram um site semelhante ao dela, veja só, para fazer com que as pessoas terminassem perdendo. Eu soube disso, infelizmente eu soube disso e já tem, assim, empréstimo consignado, a Caixa ligando para a casa de pessoas, pedindo confirmação de CPF, um montão de coisa. Agenda. Quer dizer, até em uma situação dessa se encontra inteligência para o mal, não é? Para o mal, exatamente. E você percebe que existem essas pessoas que estão desenvolvendo suas habilidades, não vou negar, habilidades de relacionamento, essas pessoas já se conseguem desenvolver tanto habilidade técnica porque ela tem que criar um site, um aplicativo, uma marca, um sistema, uma série de coisas técnicas, como também ele desenvolve as habilidades soft skills porque ele tem que ter um bom poder de persuasão, ele liga para as pessoas, envia mensagens, assim vai, e-mails, tem todo um estudo por trás também. Professor Irã, meu amigo Irã, eu escutei de autor desconhecido, é porque, de fato, eu não lembro de quem foi, mas eu escutei algo assim, quando a gente usa nossas softwares ou hard skills para algo que não é do bem, ele disse que o poder de convencimento tem que ser muito maior porque você está enganando, você está fazendo algo que não é real, que não é oficial, e, de fato, ele precisa ser tão bom ou melhor do que o que está sendo copiado para atingir as pessoas e as pessoas acreditem que estejam em um ambiente totalmente seguro e oficial do que está acontecendo. ainda, né? Não sei se você concorda... Concordo, concordo, faz sentido, até porque eles têm que, muitas vezes, serem mais convincentes do que o outro, do que o que está sendo copiado. E aí você para pensar um pouco, nossa, quantas pessoas estão sendo enganadas agora perdendo o único recurso que teria disponível para eles porque não, infelizmente, não tem a habilidade de segurança digital desenvolvida ou em desenvolvimento. E muitas vezes eu e você que até pode ter essa habilidade já em desenvolvimento ou desenvolvida, podemos cair em golpes, clicar em um link específico, receber uma ligação. Agora eu estou atendo uma cliente agora há pouco que era uma política e aí ela disse que recebeu aquela ligação de uma pessoa que estava se passando por um assessor de uma amiga e pediu para que ela enviasse o código que ela recebeu pelo SMS, que era o código do WhatsApp dela. Para ser clonado. Para ser clonado. E o WhatsApp dela foi clonado. Sabe? Então assim, já fizeram, já fizeram não, tentaram fazer isso comigo, o golpista lá se passando, não, porque eu vou enviar aqui uma mensagem, estou falando em nome de fulano de tal, e na hora eu falei você é bandido. E aí ele começou a xingar, você via, ele se entregou naquele momento que ele estava tentando aplicar um golpe, não funcionou. Esse. mas eu posso de repente cair em uma outra questão. Então, essa habilidade de segurança digital era também interessante porque nos guarda de problemas até maiores. Essa segurança digital, por exemplo, me faz ter senhas mais seguras na internet para que não hackeiem o meu banco, a minha senha do banco, de um e-mail, de uma mídia social, não é isso? como também essa segurança digital me faz usar ferramentas que até então eu não tinha conhecimento ou até então não queria usar, como por exemplo a verificação em duas etapas que já me dá mais segurança do que antes. O WhatsApp, inclusive, agora vem reforçando que todas as conversas estão em criptografia de ponta a ponta, que é o que isso quer dizer. é segurança. Eles garantem que só você e a outra pessoa que estão conversando tem acesso àquela informação. Até isso inclui em vários debates, até mesmo o presidente do Facebook do Brasil há um tempo atrás chegou a ser preso, enfim, por não ter dados de WhatsApp para a justiça, mas que de fato eles garantem que não armazenam. Bem, isso aí já é um outro assunto um pouco mais direcionado, mas isso é verdade. Para mais de dias aqui. é dias, é dias. Mas em relação à segurança digital, vale salientar esse ponto. Como é que estão as suas senhas? Como é que estão os seus acessos? Como é que está o teu computador no sentido de ter um antivírus e você fazer uma varredura com frequência? No sentido de você entender que não pode clicar em qualquer e-mail que recebe? Na verdade, isso é ligado à consciência, se a gente tem essa consciência desenvolvida, para não cair nesses golpes ou evitar problemas, evitar situações. Isso tem a ver com essa consciência, se a gente tem essa consciência desenvolvida ou não ou como é que essas coisas podem ajudar a gente a despertar, a desenvolver essas consciências, essa consciência de tomar esse cuidado. Tem a ver com isso? Sim, com certeza. É uma das inteligências, na verdade. Você ter essa consciência como você fala de, peraí, eu tenho que ter mais segurança na internet, tenho que guardar melhor meus dados, tenho que armazenar todos com segurança, tenho que ter atenção com quem eu sou, ou melhor, não com quem eu sou, mas como eu lido com as ferramentas na internet. Perfeito. Há um tempo atrás algumas ferramentas estavam com... De vez em quando acontece isso, porque os dados foram vazados. Isso é uma faixa de segurança por parte da empresa que nós confiamos. Facebook aconteceu isso e outras mídias também. Mas o nosso lado aqui, a minha senha segura, eu não clico em todos os e-mails que eu recebo lá no celular, no nosso celular, que nós temos tanto tempo de uso com essa ferramenta, com essa tela. Se eu recebo um SMS, eu clico no link lá do SMS, de modo aleatório, ou no WhatsApp. Qualquer mensagem que você recebe lá, você clica. Uma coisa que acontece muito e aí as pessoas que não têm tanto esse desenvolvimento em relação à segurança, e não só a segurança, como agora também é o pensamento crítico, que recebe, ah, não, é uma promoção da Burger King que se você clica aqui e você compartilhar, você vai ganhar, sei lá, dois hambúrgues ou algo do tipo. E isso também é uma falha. Estamos recebendo muito fichinho agora falando sobre que são e-mails, mensagens, que tentam também de certa forma em algumas delas nos enganar ou tem vírus, sobre venda de máscara, venda de equipamentos de proteção individual. Por quê? As pessoas estão precisando, os governos estão precisando de máscara, de luva, de bata, e aí essas pessoas aproveitam desse momento para tocar na dor e aí até um estudo, vamos entender até mesmo como um estudo agora do mercado, então ele tem que entender o consumidor dele, ele tem que entender essa, se brincar, eles até fazem o mapeamento de persona, usa lá o mapa de empatia talvez para fazer aí para entender o consumidor, né, Léo? que está bem ligado aí com essa área de design, enfim, que o ex faz um mapa de empatia para determinar, olha só, a dor do meu consumidor é essa aqui, então eu vou atacar ela, a necessidade é isso aqui, onde é que ele está? É, que você é pontual, onde é que ele está mais agora? Está acessando a internet, o que é que ele está mais falando agora? Sobre o coronavírus. Opa, vou chegar lá, vou chegar lá e vou começar a tocar. A gente vai chegar naquela pessoa a esse benefício do governo, né, com as dados que a gente precisa, né, aí a gente entra já na TV, já na internet e diz que vários cadastros estão sendo em análise, por exemplo, aí de repente essa ligação e fala assim, seu cadastro está em análise, mas nossa ligação é para antecitar o seu cadastro. Quem está esperando esse benefício vai dizer que serviço maravilhoso, você quer faz os meus dados, né, e a coisa acontece. infelizmente as pessoas terminam por conta da dor que tem caindo nesse tipo de golpe, né, a segurança digital fala muito essa questão do spam também, né, que recebemos tanto por e-mail, sabe, e agora ligações, SMS, WhatsApp, enfim, as pessoas, esses golpistas, eles têm bases muito fortes, né, é uma parada que muitas vezes nem a polícia conseguem, conseguem, como ele fala, desinstituir aquela gangue, aquela quadrilha, porque começa aqui em Recife, mas também tem São Paulo, tem Brasília, eles estão, né, pulverizados, então, nós temos que nos guardar para quando... É um crime organizado, né? É um crime organizado, é um crime organizado, então nós temos também que nos resguardar para lidarmos diante de uma situação que nem essa, né, que pode facilmente cair. Antes era a técnica do sequestro, ah, porque sua filha está sequestrando aqui comigo, agora não. Agora, olha, envia aí esse código que você recebeu agora para mim, porque é a confirmação da tua vinda aqui à festa. É a confirmação de que teu benefício ele está saindo. Ah, me passa teus dados. Ah, e essas pessoas, elas falam, eu digo porque eu já passei por isso, elas falam com uma tranquilidade e com uma firmeza e com uma certeza, com uma confiança de forma muito convincente. Trata-o como senhor, dá bom dia, pergunta como você vai, sabe? Se importa, começa a puxar assuntos que te levam, né, se você não tiver essa habilidade desenvolvida, que essa habilidade vem agora porque você tem conhecimento, formação, né, porque você está ciente de tudo, termina você caindo num desses golpes aí. Então a habilidade e o consciente também falam sobre a questão da segurança. Tem também a questão da identidade da cidadania digital, que nada mais é do que quem eu sou na internet e também sou presencialmente. É você ter essa consciência de que suas atitudes na internet refletem no seu off e não só a você, como também as pessoas que estão próximas a você. Conectadas a você de alguma forma. Estão conectadas a você. Quem eu sou na internet, a postura que eu tenho na internet, que eu também preciso ter aqui no off. Tanto que muitas empresas hoje, elas fazem uma análise em mídias sociais de seus possíveis futuros colaboradores para conhecer o perfil dessa pessoa. O perfil de publicação. O aspecto comportamental, né? Ou o aspecto comportamental, né, para efetuar ou não a contratação. E da mesma forma, muitas empresas desligam os seus funcionários, seus colaboradores, por conta também de postura na internet. Agora mesmo, uma influência muito conhecida, ela terminou, que teve coronavírus, inclusive agora em março, ela fez uma festa e reuniu amigos em seu apartamento. Fez lives, fotos, etc. Demonstrando aquele momento de festa, de confraternização. Ela terminou bebendo um pouquinho também, estava um pouquinho a mais. O que aconteceu? Marcas como Copenhague e Rappi, que patrocinavam a influência, e encerraram o contrato, dentre outras. Sabe? Então, assim, existe essa influência. Há uma questão de responsabilidade muito forte ligada a tudo, principalmente nesse momento. E às vezes, é muito pouco esquecido, talvez porque não tem essa consciência do que a gente está falando aqui, que muito do seu comportamento on-off faz parte da sua consciência, da sua conscientização nesse momento que está sendo vivido. E até em momentos que não tem pandemia, não tem essa crise mundial, mas que influenciam e de alguma forma impactam as pessoas que estão conectadas a você num círculo muito fechado, num círculo mais abrangente que é o caso da influência, né? Exato. E é muito aquilo. Como que você se comporta agora, as marcas que estão próximas a você, de certa forma, quando te patrocinam, por exemplo, ou até mesmo é a marca para a qual você trabalha, a empresa para a qual você trabalha, se ela compactua com aquela atitude, é como se a marca estivesse falando assim, ah, eu concordo também. Claro. Então, as marcas agora elas não podem, elas precisam pensar na saúde dos seus colaboradores, da sociedade, precisa trabalhar com o que está sendo preconizado pela OMS, né? Então, há uma preocupação do próprio branding da marca, de como ela vai ser percebida, né? Apoiando, talvez, aquele comportamento, né? Que não está tão condizente, tão alinhado com a situação que está sendo vivida. Concordo. Exatamente. Uma excelente explicação. E isso, agora, claro que se reflete na vida como um todo. Então, a nossa postura na internet, algo que você publica na internet, enquanto você puxoa, e alguns colaboradores fazem, ah, mas é meu perfil pessoal. Não tem isso. Hoje não tem mais isso. Você não se desistui, desistui, você que é na internet, você que é no off, você é o mesmo, você é a mesma. sabe? Não tem o, a Irã, antigamente tinha muito, chamavam de avatar, né? Também. Essa questão até mesmo de criar perfil fake, faço isso também, essa pergunta na pesquisa. Muitas pessoas, inclusive, afirmaram que criavam, criaram perfis fakes, às vezes, para se passar por uma pessoa, né? Que não é ela, né? Que também é um crime cibernético, isso, como também para ser um segundo Irã. sabe? Sou um outro, então as pessoas não vão descobrir minhas atitudes. Hoje não tem mais isso. Hoje somos um. Exceto para a geração Z. A geração Z, que são os nossos adolescentes, hoje jovens de até 19, 20 anos, eles passam por um momento também muito diferenciado. Existe um perfil chamado Dix, que aqui no Instagram é muito conhecido pelos mais novos, adolescentes, em especial aí os adolescentes que são púberes, que são chamados púberes 13, 14, 15 anos. E aí, esses adolescentes, eles, a grande maioria, têm os seus perfis Dix. o perfil Dix é o perfil desse adolescente no Instagram, ok, que é ele, não é de um terceiro, não é muitas vezes, em algumas situações pode até ser, mas na grande maioria não é de um anime, por exemplo, que eles assistem, ou um personagem qualquer, mas são eles, são eles com um nome diferente, com, enfim, uma terminação diferente, mas que são eles com um outro comportamento. Enquanto no meu perfil pessoal eu posto a foto com meu pai e minha mãe, lá no Dix eu posto um story numa festa que eu fui com meus amigos numa piscina de um prédio qualquer. Entende? E aí, às vezes, por conta também dessa falta de desenvolvimento, de habilidades, por conta da idade, da consciência, da consciência, muitos pensam, não, mas ninguém está vendo, não só os meus amigos estão vendo, só os meus pais estão vendo. O diário digital, praticamente. O diário digital, exatamente, exatamente. e aí esses adolescentes, muitos deles, usam esse Dix, como disse, ah, o meu pai não está aqui, então ele nunca vai descobrir. Quem disse? E se um dos seus amigos que te seguem, tira um print da tela e envia para o teu pai e tua mãe. Rápido. Sabe? Mas sabe como essa questão da consciência, ela é também uma questão de maturidade e de experiência também. Então, assim, esse adolescente que acha que, não, vou postar aqui no meu story do Dix, sei lá, que eu estava com meus amigos na festa que meus pais não gostariam que eu fosse, disse que eu estava à minha mãe que eu fui estudar e, na verdade, foi uma festa que estava acontecendo, não vou postar no meu perfil pessoal porque a minha mãe está lá, meu pai está lá, meus professores estão lá, mas posto no Dix porque só um grupo seleto de amigos estão. Eles jamais, os pais, vão descobrir. Ih, quem disse? Não sei como. Uma vez eu ouvi uma frase também, como o Léo disse, de autor desconhecido, que assim, postou na internet e ele se torna público. Então? Se torna público. Entende? Qualquer pessoa, a qualquer momento pode gravar a tela. Ah, não, mas tem recursos que aparece a mensagem se terá um print. Tá, mas esses recursos não aparecem mensagens se a tua tela está sendo gravada por alguma ferramentazinha, algum aplicativo que está lendo toda a tua tela enquanto navega. Perfeito. E depois dessa gravação eu posso dar um print. Sabe? Temos que ter atenção com essa questão. E muitas vezes eu e você que tem essa habilidade, por termos um pouco mais de maturidade, assim vai, também temos às vezes essa percepção, não, eu estou postando só para os meus amigos, meus melhores amigos do Instagram, ou então na privacidade do Facebook eu vou disponibilizar só para algumas pessoas. No meu grupo do WhatsApp, né? Exato. Só o meu grupo do WhatsApp de amigos, dos meus familiares. Publicou na internet, se torna público, se torna de todos. Vulnerável, talvez. Vulnerável. E aí trabalha com todas aquelas outras habilidades que nós falamos. e mais um detalhe, ainda tem mais um detalhe, quando nós começamos a ter essas habilidades um pouco mais envolvidas, nós começamos a entender que aquele perfil do Instagram, aquele perfil do Facebook, não é meu, não é de vocês, é de Marcos Zuckerberg, sabe? É do Facebook, que a qualquer momento ele pode falar assim, ó, fechei a empresa. Acabou. E agora? E agora? E agora empresas, marcas, que só dependem da mídia social para gerir seu negócio. E aí? Isso é uma habilidade também. Isso é uma provocação para uma reflexão sensacional, viu? E aí muitas pessoas, muitas marcas, muitas marcas até questionam assim, ah, não preciso de um site, eu tenho um Instagram. Meu amigo, minha amiga, a qualquer momento esse Instagram pode sair do ar e a sua loja virtual até então vai ficar desastida. Se você tem um site, o site é seu. Ah, tá, dá um servidor. Não dá um domínio sobre ele, né? Não dá um domínio, você pode mudar de servidor a qualquer momento, de hospedagem a qualquer momento. Os teus dados estão lá, você contratou o registro. Entende? E além disso, tem outras facilidades, como buscadores, você é facilmente contado pelo Google, e assim vai. E outros buscadores, vão depender só de um, né? Tem Big, entre outros. Mas fica essa reflexão, né? De, ainda sobre essa questão de identidade e cidadania digital, quem eu sou na internet reflete que eu sou aqui fora. E relacionado a outras, privacidade, segurança, tudo mais, eu não posso publicar tudo, achar que vai ficar por ali, porque não vai. A qualquer momento isso pode sair, né? A qualquer momento isso pode terminar vazando, trazendo consequências como o próprio estudo fala para as pessoas que estão até próximas a você. E uma última das habilidades que ele fala é o tempo em tela. O tempo em tela é uma habilidade que eu e você, talvez, não estejamos muito bem desenvolvidos. É a percepção, é a consciência, é a inteligência de entender que eu tenho que dar um tempo aqui no celular, eu tenho que dar um tempo no computador, da televisão e assim vai, para ler um livro, para me relacionar com as pessoas, para brincar com o meu filho. E aí? Ah, mas eu não passo muito tempo no celular. Você passa o dia todo assistindo série na tua televisão pelo Netflix, o aplicativo lá. Mesma coisa, né? É tempo em tela. Na pesquisa que eu fiz, as pessoas falaram que um grupo de mais de 30% afirmaram dos entrevistados que passam de 6 a 10 horas por dia em frente à principal tela que é o smartphone, que também foi na pesquisa que foi feita. O smartphone também é a principal tela de uso nesse momento do isolamento social, seguida de computador, televisão e, por fim, televisores. E aí, televisores tem console, tem toda essa variação. Mas o tempo que eu passo em tela me impede de passar o tempo com os próximos a mim. Coisa que eu estou desenvolvendo isso também. Vocês também devem estar desenvolvendo tudo isso. Toda essa questão de tempo em tela, de momento que estamos vivenciando por conta dessa pandemia, por conta que nós não estamos tendo a possibilidade de nos relacionar na rua, lá na rua. Então, nós temos que utilizar de outros recursos para continuar entre aspas com esses relacionamentos. Mas nós não podemos esquecer de quem está em casa conosco. Ah, mas eu moro só. ok, existe uma vida fora do sistema computacional, do sistema digital. Até porque não faz bem para a saúde passar tanto tempo exposto às telas. Tem a questão da luz azul, tem a questão da própria ergonomia, dos objetos, da tendiní, da bucí, da uma série de coisas. E talvez você morar só não seja uma desculpa para você passar muito tempo em tela, de você não ter um relacionamento com o vizinho, você não ir andar de bicicleta, você não ir tomar um sorvete, alguma coisa assim. Tem outro tipo de relacionamento e de percepção de vida só não estando sempre ou na sua série ou no seu WhatsApp ou no seu Facebook, alguma coisa assim. Eu acho que higieniza muito a cabeça e faz você, talvez lá na frente, isso ajude muito o seu senso criativo, o seu, faça parte de um processo criativo que já já eu tenho umas reflexões para que essa contribuição que você está dando, que está sendo muito, muito rica, a gente, eu queria, mas lá na frente, tá, galera? Deixa o professor eu tenho aqui algumas ideias que eu vou provocar ele bem muito hoje. E para fechar essa questão das inteligências, o que é que eu fiz? Com o artigo eu fiz a pesquisa, né? Vai salientar que o QD ele utiliza inicialmente como essência esse estudo, sabe para quê? Para nossas crianças. Eles fazem um estudo voltado para o comportamento das crianças na internet, na mesma forma que o comportamento em relação à educação. A linha inicial do QD é voltada para esse público. Só que a partir dessas habilidades conseguimos usar nosso cotidiano, nosso dia a dia, para pessoas que não são crianças, adolescentes, mas que pensar nesse desenvolvimento de habilidades para nos trazer como isso no começo. Uma vida com muito mais felicidade, imagina, se eu sou uma pessoa que desenvolve mais habilidades, dessas habilidades eu falei, pensamento criativo, pensamento criativo voltado para o que eu recebo na internet, o tempo que eu passo em tela e segurança digital, por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais feliz, eu posso ser uma pessoa com mais segurança, eu posso ser uma pessoa bem sucedida, porque eu posso entender que eu posso utilizar as minhas habilidades também para ajudar outras pessoas, bem sucedida, não só apenas em criando negócios que também podem ser negócios criados a partir daí, por exemplo, você pode ter uma, de certa forma, uma habilidade técnica que faz com que você crie um aplicativo que vai ajudar as pessoas agora em relação ao coronavírus, você já parou para pensar nisso? Com as habilidades que vocês têm, desenvolvimento e desenvolvida, tanto essas quanto outras que falei, hard skills, vocês já pensaram como podem ajudar as pessoas agora em relação ao coronavírus? E aí, como é que eu posso ajudar as pessoas? Sabe, como é que eu posso... Talvez você ficando na frente das suas séries, talvez você não desperte de como você possa ou perceba de como você pode ser útil, muito mais do que estar em dia com seus grupos do WhatsApp ou em dia com seus seriados. Exato. Como a Adriana falou agora, dá sentido às coisas e mais do que isso, conseguir separar bem o tempo. Tem tempo para assistir seu netflix, tem tempo para assistir seu anime, seu jogo, passar um tempo só passando feed no Instagram e no Facebook. Tem tempo para tudo isso. Na verdade, agora tempo não é a maior desculpa, né? Exato. Tempo é muito demais. Tempo é muito demais, né, Léo? É, eu acredito muito que é muito mais no gerenteamento do seu tempo. O que você faz quando tem muito tempo? O que você faz quando tem pouco tempo? e isso é muito importante a gente ter essa percepção, né? Sabe? E como que eu posso agora ajudar as pessoas? Ah, eu posso criar um aplicativo que vai ajudar um negócio local, sabe? Que está passando por uma situação bem difícil. Ah, eu posso criar um aplicativo onde eu posso dar orientação às pessoas do, sei lá, de como fazer exercícios físicos em casa. Sim. Uma série de ideias que podem surgir a partir desse momento de como você pode ajudar as pessoas. Não só em relação à parte financeira, mas muitas vezes em relação à parte motivacional, sabe? Emocional. Até um grupo de alunos de um curso de psicologia que eu conheço, eles criaram, elas criaram um Instagram para estar dando orientações e motivações para profissionais de saúde, sabe? Cuidado com o profissional de saúde por meio de um perfil no Instagram. Uma ideia criativa que funciona. sabe? Ser útil, como a nossa amiga acabou de falar, ser útil, sabe? Nesse momento. Eu acho que de maneira bem sinta, é bem isso, Léo. E me diga uma coisa, falando pouco, eu acho que tudo isso foi a grande motivação que fez você pensar nesse título e escrever esse artigo. De que forma, tendo essa percepção geral e reunindo isso tudo num artigo, como é que as pessoas vão absorver, de que forma esse artigo vai ajudar o leitor, alguém, a quem quiser ter acesso a esse artigo? Como é que a gente, como é que você entende que esse artigo vai ajudar as pessoas? Acredito que, principalmente, levando à conscientização. A ideia não foi para trazer pontos onde a pessoa pode já executar, mas é para mostrar o geral e a pessoa se autoavaliar. A partir de um resultado que eu tenho, por exemplo, vou até abrir aqui, eu tenho aqui um resultado que mostraram que 67,3% das pessoas que acessaram, que responderam a esse artigo, mais 50%, eles afirmam que a maior parte do tempo navegando na internet pelo smartphone. Então, peraí, a partir desse dado, como que eu posso aproveitar esse momento para ajudar as pessoas? E a partir desse dado, como eu posso me observar? Eu estou passando muito tempo. Mas quanto tempo é isso? Aqui na pesteira eu também pergunto. De 6 a 10 horas, a grande maioria dessas pessoas passam, de 3 a 6 horas. A soma de 6 a 10 horas mais a soma de 3 a 6 horas já ultrapassa em muitos, 50%. Então, mais da metade das pessoas que responderam a pergunta passam ou de 6 a 10 horas por dia ou de 3 a 6 horas por dia. Uma parcela muito pequena passa de apenas 5%, 5% das pessoas, 5,2% das pessoas que responderam a essa pesquisa, elas dizem que passam até 3 horas por dia na internet. 3 horas. Só uma hora foi aqui de live. Até falta acho que 10 minutos para acabar essa live. Uma hora já se passou voando. Voando. Já está acabando. Já estamos sem parar de pau. Talvez essa live esteja sendo muito útil, e saímos um pouco do nosso momento em tela e estamos compartilhando com todo mundo que está vendo a gente aqui. Isso é muito bacana. Para mim, meu sentimento é que a gente acabou de começar. E eu também. E mais do que isso, Léo, é aproveitar bem esse tempo aqui. Sabe? Eu estou aproveitando bem contigo esse tempo. As pessoas que estão aqui acompanhando também. Claro, estão fazendo outras coisas. Estão navegando, estão vendo alguma coisa no WhatsApp. Se vai, fala. Faz parte do nosso dia a dia. A questão não é você abrir mão. A questão não é você não fazer. A grande questão é como você gerencia tudo isso. Sabe? Você tem que ter tempo. Né? Coisa que os nossos pais sempre falavam e falam muito para a gente. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E é verdade. Até mesmo para estar aqui na frente hoje conversando um pouquinho. Maravilha. Irã, me diz uma coisa. Eu sei que você é muito bom em criatividade. Você é muito bom em criatividade. Você é muito bom em marca. Você é muito bom em branding. E me diga uma coisa. Lembrando sobre as consciências. Falando sobre isolamento. Falando sobre tempo que nós temos agora. como é que a gente pode, de alguma forma, ter um processo criativo ou tentar perceber de como a gente pode ser mais criativo nesse momento dessa pandemia. E já uma outra pergunta que é como é que as marcas podem ser criativas tentando solucionar de alguma forma os problemas que vêm acontecendo ou os novos problemas que foram originados por causa da situação. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vi grandes marcas dando desconto. Grandes marcas trazendo curso gratuito. A marca do mercado livre de cotovelo dos dados porque você não poderia apertar a mão ou alguma coisa assim. De que forma é que a gente pode entender um pouco nesse momento ser mais criativo? Como é que a gente pode perceber ou como é que as marcas podem, de alguma forma, serem mais criativas e resolver algum problema ser útil de fato? Bacana. Até mesmo o próprio estudo já aponta muito isso. Porque no momento eu começo a desenvolver essas habilidades eu também passo a entender que eu posso usufruir e utilizar de criatividade para aproveitar o melhor dessas habilidades. Então, por exemplo, tempo em tela. Como é que eu posso aproveitar bem o tempo em tela enquanto empresa, por exemplo, se entendendo que meus consumidores estão lá. Esse estudo é muito amplo e ele pode trabalhar em várias áreas tanto nas questões pessoais como até mesmo de áreas de segurança para criança como falei, em adolescente. Trazendo para essa área um pouquinho mais business, mais sério, digamos assim, pensando em marcas e como ser criativo. Acho que antes de tudo vai salientar que todos nós somos criativos. Eu, você, todos nós que estamos acompanhando aqui essa nossa conversa e estar agindo aqui no chat somos pessoas criativas. As pessoas falam não, criatividade é para um e para outro. Não, mentira isso. Isso é fake news. Isso é fake news. Isso é fake news. Não tem isso, tá? Todos nós somos pessoas criativas. Uma das traduções de criatividade é criar. Criar. Criar algo. E eu sou uma pessoa que cria o alvo a todo tempo. Você também. Sabe por quê? Somos seis pensantes. Se nós pensamos logo criamos. Nós estamos criando coisas a todo tempo. E se eu crio coisas a todo tempo eu sou uma pessoa criativa. Primeiro ponto. Segundo, a criatividade é como um músculo. Gosto muito desse comparativo. A criatividade é como um músculo. Da mesma forma que quando nós íamos à academia ficava lá, né? malhando, fortalecendo o músculo, nós temos que também fortalecer por meio de exercício de ferramenta a nossa criatividade. A criatividade ela pode ser desenvolvida, a criatividade ela pode ser trabalhada porque ela também é uma habilidade. Ok? Todos nós somos criativos. Agora, o desenvolvimento criativo, o pensamento criativo, ele vem como habilidade que vai ser desenvolvida, trabalhada por meio de quê? Ferramentas, técnicas, estudos, né? As marcas elas vêm se posicionando muito bem em relação desculpa, não as marcas, mas algumas marcas vêm se posicionando muito bem em relação a essa questão do coronavírus e tudo mais porque elas têm que entender porque elas passaram a entender que mesmo diante de toda a situação ela precisa ser ainda lembrada pelos consumidores porque quando passar tudo isso eles vão buscá-las novamente. Então, se você reparar temos muitas muitas lives com marcas participando do processo nós temos uma empresa de Fortaleza que eles são uma empresa de diversão de recriação maravilhosos a Balengo Tengo e aí ele é uma empresa onde eles são contratados para fazer festa infantil mas sim essa possibilidade agora o que eles fizeram? Eles foram a um prédio de uma das crianças que estava fazendo aniversário e fizeram uma festa só com duas pessoas os dois sócios praticamente lá na parte externa aberta com toda a segurança recomendada e preconizada para todo o prédio e cada um na sua landa sabe cada um na sua na sua casa se reinventando esse momento de diversão ali conseguiu atingir o objetivo deles de uma maneira criativa então acredito que nesse momento é meter calma pensar de modo criativo desenvolver habilidades que nós temos no digital em especial aproveitar esse mundo digital agora nos cuidando também com a nossa privacidade com a nossa segurança mas entendendo assim como eu uma marca também que era no presencial também precisa ser no online eu acho que é isso muito foi incrível e infelizmente estamos chegando no fim de uma live que eu adorei fazer com você eu quero agradecer mais uma vez a você ter super aceito de ter vindo de uma forma tão maravilhosa com as habilidades que você tem trazendo essa consciência compartilhando um pouco do teu conhecimento que é tão rico quero agradecer em nome de amigo Léo e em nome da escuta que aceita esse convite e ter feito essa live muito bacana e pra gente fechar eu queria antes do seu agradecimento dizer quem quiser conhecer mais do teu trabalho te seguir nas redes ficar um pouquinho mais junto do Irã Pontes te encontra onde comigo? Tudo arroba Irã Pontes então Irã Pontes aqui no Instagram é outra coisa né? é assim alubahotmail.com só chama aí no Irã Pontes aqui no Instagram sigam que aí qualquer dúvida qualquer questão a total disposição mesmo massa gente alguém vocês tem três minutinhos pra fazer perguntas duas perguntas três perguntas no máximo é que o nosso Irã ele responde com todo o carinho do mundo mas enquanto alguém tenta fazer alguma pergunta Irã muito obrigado de verdade tá meu amigo que precisar acho que portas abertas você sabe se você é da casa né e venha com tudo que precisar tamo junto e qualquer coisa só procurar a gente tá bom? muito obrigado Léo muito obrigado a todos e todas vocês que participaram muito muito obrigado continuem em casa continuem se cuidando saúde em primeiro lugar certo pessoas? certo seguridade até pra aqui também fica bem e fé fé quando você ainda não viu mas já tá acreditando ok? então fé vai passar tudo isso e nós vamos em breve né estamos tirando boas lições nesse momento mais do que nós já estamos dito e guardado obrigado gente boa tarde tchau pessoal boa tarde um grande beijo a todos tchau tchau tchau